Fala galera, Alexei Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma atualização do nosso tutorial Guia de Arma de Berrante de Caça ou Hunting Horn Pra galera que joga na versão em inglês Com os novos movies que vão estar disponíveis na expansão de Monster Hunter Road Iceborne Pra quem quiser conferir o nosso tutorial de arma completo que a gente já tem aí no canal Vou deixar aí na descrição Vai estar passando aí no card também É só clicar no izinho Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem E não deixem galera de concorrer a versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne Ou de The Legend of Zelda Link's Awakening Remake, ok? Pra concorrer a esses jogos, todos os detalhes estão aí no link da descrição Confere lá, beleza? Dito isso, então, sem mais delongas, vamos aí aos principais informações do vídeo Começando aqui o nosso vídeo Vamos já pegar a munição para utilizar os novos movies aí do nosso Hunting Horn Para utilizar a tiradeira enquanto a arma está sacada, né? Que é a nova funcionalidade de Iceborne Qualquer arma agora permite que você utilize a tiradeira Bem como lampejo e outras munições com arma sacada Aperta L2 e aperta R2 você já vai conseguir, né? Então você pode utilizar o lampejo aí, por exemplo E outras munições com a arma desembanhada Esse é o primeiro detalhe que você precisa saber E agora você deve ter reparado Que a gente tem uma nova nota ali, né? Nos acordes que a gente toca Primeira coisa, né? Sempre tocar a música de aprimoramento Do berrante Como de costume E agora a gente tem aquela nota F ali, né? Que até o próprio tutorialzinho já aponta lá para o L2 Como é que vai funcionar isso? Anteriormente, como é que funcionava? A gente atacava com bolinha Para trás e bolinha aqui para continuar, né? Isso aqui dá continuidade dos nossos ataques Triângulo E sempre para trás e bolinha Para a gente conseguir emendar Isso era basicamente a forma de conseguir o dano aí do Hunting Horn, né? Além de tocar as músicas que também dava dano Agora quando a gente dá um ataque com bolinha E aperta o L2 em seguida Ele faz isso, ó Então ele gira o Hunting Horn Que dá um dano de impacto E dá mais dano, né? A mesma coisa com o Triângulo Aperta o L2 em seguida Ele gira Dá essa onda sonora de impacto E a mesma coisa com o Triângulo e bolinha Aperta o L2 em seguida E ele faz aí também essa onda sonora E dá mais dano, né? Então isso melhorou bastante a questão do DPS do Hunting Horn E a gente pode fazer ainda a continuidade do movimento, né? Então eu dei um ataque com bolinha Apertei para trás e bola Girei Aperto para trás e bola de novo Girei com R2 Então esse move aqui, ó Que a gente dá uma leve estocada Ele permite a gente repetir O movimento de geral berrante também Algumas vezes, tá? Então isso é uma adição que ficou muito legal Esse combo que a gente utilizava mesmo Para estonar o monstro O Triângulo e bolinha Que é bacana demais E bater na frente do monstro, né? Agora você usa o L2 Pá Repete Pode usar de novo Triângulo e bolinha E vai fazendo isso aí Vai ficar bacana demais, né? Com esses novos movimentos A gente tem uma nova canção também Que é a onda de eco de impacto, né? Então basicamente Você toca ali A nota necessária Depois a bolinha Pronto A gente já tem a música pronta Que é a onda de eco de impacto Você toca ela E ela vai gerar uma onda de impacto Ao redor do local Onde você está tocando, né? Se você apertar R2 Você vai tocar ela pela segunda vez, né? Que é o poder do Huntington Que a gente explica no vídeo principal aqui Isso aí vai dar uma onda de impacto Que pode ajudar a stunar E a nocautear o monstro, tá bom? Você vai acumulando dano de impacto no monstro Além dessa nova canção A gente tem essa canção de regeneração de vida Que também é utilizando essa nova nota, né? Então você utilizou aqui um ataque Usou o L2 Tocou Você toca aí Triângulo e bolinha Pronto A música está pronta Como é que você vai utilizá-la? Aperta R2 para tocar Toca pela segunda vez com R2 E ele vai criar aí, ó No chão Um buff de regeneração de vida estendida Acredito que vai durar um pouco mais de tempo E aí os teus colegas E você mesmo Pode ficar lutando ao redor Desse campo E vai regenerando aí o seu HP, tá? Então essa É uma novidade também aí Para o Hunting Horn Então você vai combinando Essa onda de impacto Dano de impacto no monstro Essa regeneração de vida Para ir voltando à tua vida E os novos movimentos, né? Sempre com essa extensão de golpe E utilizando aí O giro do Hunting Horn Garantindo bem mais dano Do que anteriormente, tá? Eu acho que ficou muito bacana Eles acertaram muito nesse detalhe E é claro A gente tem os golpes básicos também De se pendurar no monstro E atacar, né? Criar ali Uma área de vulnerabilidade Dependendo da área Em que você Se pendurar, né? Utilizando aí A prendedora No monstro, tá bom? E também tem bastante Dano de impacto, tá? Se você utilizar o Hunting Horn Na cabeça do monstro Principalmente Vai ser similar aí Com o que a gente vê No martelo Na GS Por conta da natureza da arma Beleza? Esses são os novos movimentos Aí do Hunting Horn Espero que vocês tenham gostado Se tiver ficado alguma dúvida Comenta aí Que eu respondo a vocês Se você gostou do vídeo Não esquece aquela voadora De dois pés no like Se você quer continuar acompanhando O conteúdo de Monster Hunter Road E outros jogos Não esqueça aí De se inscrever no canal Confira se você Assinou o sininho Das notificações Pra receber a notificação Dos novos vídeos Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau